Bloco da série, redes sociais, Amaral Júnior, no Lança Notícia, me encontra aqui na rua São Miguel. Olha só, em frente a essa residência aqui, em frente a essa residência, onde uma criança germânia de 4 anos de idade estava brincando na rua. Acontece que vinham dois homens de uma moto e atiraram contra um rapaz de bicicleta. E um desses disparos de arma de fogo atingiu a criança que estava brincando aqui na rua. A criança estava, os pais já estavam de mudança para essa residência. Já vinha de outra rua para cá também no bairro, estava de mudança para essa residência. Quando estava atirando as coisas, veio aí uma perseguição, um na bicicleta e dois numa moto. Quem estava numa moto começou a atirar no rapaz da bicicleta e atingiu essa criança de 4 anos de idade. Essa criança foi levada agora para a Radimagem para fazer a tomografia. Depois levada para o HGM. A mãe da criança, muito concernada com o que aconteceu, está aqui sem poder falar com a gente nesse momento. E o pai dessa criança continua com ela dentro do veículo da ambulância que foi lá para a Radimagem e depois para o HGM. O tiro que atingiu essa criança entrou aqui no lado direito da criança e alojou aqui no lado da par. Pegando aqui do lado do pescoço e ficou aqui do lado da par. Amaral Júnior, em cima do Lança Notícias. Blog do Acelio, redes sociais para você aí de primeira mão. Blog do Acelio, redes sociais. Amaral Júnior, no Lança Notícias. Me encontra aqui na UPA. Olha só, dentro dessa ambulância, indo agora para a Radimagem para fazer exames aí, está a Leiriane, uma menina de 4 anos de idade. Ela estava, essa menina, ela estava brincando na rua, tinha chegado do interior, mudança para o interior. E tinha uma pessoa perseguindo outra, tiroteio lá na rua Padre Cícero. E o tiro aí, um tiro, uma bala, afetou essa criança de 4 anos de idade. A mãe está aqui, nós vamos falar agora, nesse momento aqui, com a mãe. A criança está indo agora para a Radimagem para fazer os exames.